Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quântum. A TV Saúde Quântum é um programa semanal aqui no meu canal, onde eu respondo perguntas variadas sobre física quântica, espiritualidade, autocura, empoderamento pessoal, transformação, meditação, oração quântica, enfim, temas que envolvam transformação, que envolvam evolução, aprimoramento do ser e, sobretudo, estilos de vida que possibilitem a gente se libertar dos medicamentos químicos e a gente ter uma vida saudável de maneira empoderada, conectado ao Deus interior que habita dentro de nós. Se você tiver uma pergunta interessante, ao final, deixa aí a sua pergunta. Quem sabe eu estarei gravando uma TV Saúde Quântum, especialmente para responder a sua pergunta. E aí, como é que está você nessa pandemia? Como é que está você nesse momento de desafio? Teve alguma perda familiar? Teve, adoeceu? Como é que está você? Então, o objetivo também desse trabalho que eu faço é inspirar as pessoas a terem estilo de vidas que as empoderem e que elevem de forma natural o seu sistema imune. Então, procura ver a sua dosagem de vitamina D3, 10 mil unidades por dia. Você pode incrementar isso aí com cloreto e magnésio, a vitamina K2, a vitamina E também. Então, tudo isso é indicado. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz com o doutor Cícero Coimbra, que é muito importante, muito explicativo para a gente aprender com essa pandemia. Não vai adiantar simplesmente você estar querendo tomar vacina e continuar com um estilo de vida que deixa o seu sistema imune frágil. Então, esse trabalho possibilita a gente conhecer a física quântica e aplicar no seu dia a dia. A pergunta de hoje é especificamente voltada para a física quântica. Uma pergunta que eu acredito que essa dúvida muita gente possa ter, que é a do Francisco Ribeiro. Ele pergunta o seguinte. Professor, para estudar física quântica, eu preciso usar matemática? Parece uma pergunta boba, mas é uma questão que veio na minha cabeça. Deus abençoe. Querido Francisco Ribeiro, a sua pergunta é muito boa. Depende. Depende do seu objetivo. Se você quer ser um pesquisador em física quântica e estudar física quântica, a nível de pesquisa científica, ir para a universidade, essa coisa toda, a teoria quântica é bastante complexa e a matemática dela é uma matemática pesada. Tanto que você vai estudar física quântica especificamente a nível de pós-graduação. Você tem que fazer um curso de física primeiro, que é um curso para quem gosta mesmo da coisa, é puxado também. E aí depois você pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um doutorado, um pós-doutorado, para entrar nesse campo matemático da física quântica, que é realmente bastante complexo e aí requer muita vocação, muita disponibilidade, muita vontade, muito amor àquilo, à uma causa. Por outro lado, a física quântica, como eu procurei compartilhar para as pessoas, eu procurei tirar essa parte matemática. Eu ensinei física por mais de 20 anos e física era uma das matérias que as pessoas mais detestavam. Eu me especializei em traduzir a linguagem da física de uma maneira acessível para o dia a dia. Foi dessa forma que eu escrevi nove livros. O meu primeiro livro, Princípios do Quotidiano, já foi um marco, porque eu procurei traduzir esses conhecimentos, os princípios da física moderna, de maneira, digamos assim, numa linguagem do cotidiano, onde você possa entender como aplicar isso. Eu fiz pontos com educação, com espiritualidade, com as curas naturais, com os campos morfogenéticos, as constelações familiares, os arquétipos de Jung, a psicologia transpessoal. Então, o que eu procurei foi o que eu não tive quando eu era aluno, que era contextualizar, porque eu não sabia como é que eu ia aplicar isso. Então, é muita equação, muita matemática. Então, eu procurei tirar essa parte matemática e trazer mais a essência dentro da compreensão do que é, como é que esses princípios a gente pode interpretar, a gente pode fazer analogias e como é que nós podemos utilizá-los de maneira consciente no nosso dia a dia. Então, dessa forma, se você, por exemplo, fizer um curso comigo, o curso salto quântico ou o curso de coaching, o salto quântico é um curso online, o coach quântico é um curso presencial que eu devo voltar a fazer após a pandemia. Então, nos meus cursos eu trago de maneira bem elaborada e, digamos assim, numa linguagem acessível para as pessoas entenderem e utilizarem no seu dia a dia. Agora, como disse o Niels Bohr, considerado o arquiteto do átomo, né, Prêmio Nobel de Física, se você estudar física quântica e não sentir nenhuma estranheza, porque você não sentiu nada. Mesmo na simplicidade que eu trago, na forma didática que eu trago, nós vamos mexer com a forma de ver o mundo. É um universo paralelo que acontece ali no mundo subatômico, no universo do átomo. não obedece as leis de Newton, por exemplo. Não obedece a chamada mecânica clássica, né. Então, nós temos universos paralelos, que é da mecânica newtoniana, que é do dia a dia, das baixas velocidades, até 10% da velocidade da luz, você pode usar as leis de Newton. No mundo subatômico, lá no universo do átomo, não dá para usar a lei de Newton. Então, vai funcionar. Tem que usar a mecânica quântica. Nas grandes estruturas, no interior das estrelas, acima da velocidade da luz, você também não vai poder usar a lei de Newton, vai incorrer em erros muito graves. Então, você vai usar a outra parte da chamada física moderna, que é a teoria da relatividade especial e geral, que também é muito complexa matematicamente. E aí, nós procuramos traduzir também os seus, digamos assim, como isso impacta a sua vida. Então, se eu for trazer a parte matemática da física quântica, eu acredito que a maioria das pessoas só vão assistir a primeira aula e depois não voltam mais. Então, o que eu trago é exatamente já essa parte digerida, os princípios aplicados, fazendo analogias com também tradições espirituais. Eu explico a fé, por exemplo, a partir da física quântica, da física relativística. Então, a gente tem como conectar conhecimentos científicos com conhecimentos espirituais e trazer isso para integrar os hemisférios, ciência, que está ligado ao hemisfério direito, ciência, racionalidade, espiritualidade, intuição, o nosso lado artístico, musical, o aspecto, a visão masculina do mundo, a visão feminina do mundo. Então, integrar isso, daquela perspectiva do taoísmo, do yin, do yang, que tudo está em movimento e tudo se transforma. Então, a física quântica vai nos aproximar da espiritualidade. O próprio Niels Bohr, quando ele visitou a China, ele identificou os princípios da dualidade, onda, partícula, que é um dos princípios básicos da física quântica, naquele símbolo do yin e do yang, do taoísmo. É tanto que quando ele ganhou o prêmio máximo lá na Dinamarca, que era o cavaleiro de armas, ele pediu para que colocasse na medalha o símbolo do yin e do yang, e em torno, em latim, ele pediu para escrever, os opostos se complementam. Então, a visão da física quântica é muito profunda e leva a gente a se conectar ao universo, a entender a lógica do divino, das leis divinas que permeiam o nosso dia a dia, a nossa vida, e se empoderar para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável e contribuir com essa grande obra. Então, quem tiver mais interesse, entre em contato conosco. Eu tenho nove livros, o meu livro de princípios comandos no cotidiano, da mesma forma, é esse livro aqui. Princípios comandos no cotidiano, para quem quer se aprofundar na física quântica de início. E eu tenho o meu outro livro, o mais novo, todos dois são best-sellers, que é Dê um Salto Quântico na Sua Vida, onde eu já integro a física quântica com neurociência, com epigenética. Então, eu recomendo que você busque leituras que possam ser mais acessíveis, porque se você entrar no campo da matemática, é muito pesada, é uma matemática muito pesada, só para quem tem um talento especial e gosta da matemática, porque eu não recomendaria para leigos, porque primeiro vai ser muito difícil de entender, e segundo vai assustar. Então, vamos entender os princípios e usar no dia a dia. Então, você me acompanhando, você vai ter essa oportunidade. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like, para que a gente possa propagar esse conteúdo. Deixe seu comentário também, se gostou. Se tiver uma pergunta, deixe aí. Compartilhe e lembre-se de tocar no sininho, para que você possa receber nossos conteúdos. Tem meditação quântica toda semana, tem um minuto quântico com reflexões. Tem lives que eu faço, minhas ou com grandes autoridades, que eu convido. Então, aqui você tem sempre um conteúdo para você, para a sua família, para as pessoas que estão em busca de transformação, de autocura, de empoderamento pessoal e conexão com o seu Deus interior. Até a próxima!